São Paulo, Carapicuíba, 13 de 5 de 2013. Estamos aqui na casa do artista plástico Miguel Westerberg, onde ele vai nos falar um pouco sobre o quadro mais recente, As Mestiças de Carapicuíba. O que quer saber? Quero saber de onde foi a sua concepção do quadro. A ideia tem a ver com o Brasil atual. São as Mestiças, uma Índia. Aqui temos uma Crioula, uma Mestiça negra, mostrada com Índia. E aqui temos uma Branquela, mostrada com Índia e com negra. Temos aqui a cidade de Carapicuíba. Então, são os pequenos pormenores, a cidade. E a concepção das cores, junto com esses traços, que lembra um pouquinho do cubismo. Me conta, como foi? É aleatório. Já tem a ver com o estilo que eu utilizo atualmente. E venho utilizando. Só que aqui queria pôr um bocado assim do surrealismo mostrado com o cubismo. Um pouquinho assim. Não pode ver. Estou tentando vender este quadro. Mas está difícil. Isto é só para ficar um arquivo histórico. Para que amanhã as pessoas puderem fazer uma pesquisa do meu trabalho. Espero que as pessoas venham a gostar. Ainda não está totalmente terminado. A coisa que mais pode focar é o trevo. É o centro do quadro. E tem uma simbologia, esse trevo? É outro. Simboliza em si a sorte, a esperança. Sei lá. Fé. O café simboliza o lado boêmio, mas para mais calmo. O livro vazio simboliza a obra incompleta. Ensina, não é? E as páginas. E as páginas dele arrancadas. Ah, as páginas são um simples e também partes da vida em que tem alguns buracos, algumas dúvidas. Portanto, eu assinei também, que era para dar um penchimento. Mais para cima, como vocês podem ver, tem a cidade. Então, pode vir o casal lá. Tem um casal. Exatamente. Isso aí. Aqui é a cidade em si. A igreja, que sem dúvida, a fé católica, o cristianismo, sei lá, em parte. Neste caso, temos aqui que a personagem em si representa uma pessoa. Totalmente estou vivendo com estas pessoas. Aqui é a Nani. É a irmã da Carla. Aqui é a mãe da Nani da Carla. Aqui é a Carla. A Carla é mais mestiça. A Nani é um pouquinho mais branca. Faltam aqui outras personagens. Aqui é um estilo mais africanal. Aqui é um toque mais europeu. E aqui, com quem é a mãe da Carla, como uma pessoa do Nini. E como você sempre retrata um pouquinho do seu cotidiano nas suas obras, eu acredito que, além dessas pessoas fazerem parte da sua vida, o ambiente todo do quadro também retrata o seu cotidiano, a visão da sua vida cotidiana. Eu, normalmente, as minhas pinturas, as pessoas observarem na internet e através de fotografias ou vídeos, eu, normalmente, sou um contador de histórias. Eu conto a minha história e pinto-me dentro daquilo que eu vivo. As personagens que existem são personagens reais, que passaram por mim amigos, colegas, namoradas, mulheres, etc. E não só, e lugares também. Neste caso, representei um pouco do Brasil. Noutras pinturas tem a representação de Portugal, partes da Alfama, da Mouraria, da Xuxiado, ou na Noruega, por exemplo, ou na Suécia, sei lá, em vários outros países incluídos, também em Paraguai. Pronto, e tento representar-me da melhor forma possível as minhas memórias. Quero que das famílias pessoas, quando possam fazer uma retrospectiva sobre o meu trabalho, possam encontrar também em si uma história, a história, a minha história, que é a história também de todos aqueles que vivem comigo, no momento que vivem comigo, cada ano que passa, por cada ano que passa, até à morte. Belíssimo o quadro, Miguel. Boa sorte na venda. Esperamos mais outras obras lindas como essa. Quem sabe, vai parar ainda no MASP. Ah, que bom. Como o Cavalga e o Tarsila Tamaral. Com certeza. Parabéns a eles, que são grandes aqui. Parabéns para você também, está bom? Ok, muito obrigado. Miguel Pestampé, daqui de cá, pico-viva para o resto do mundo localizado.